Fala galera, beleza? É aqui onde vem a divulgação de um canal chamado Pablo Diaz, que é meu amigo e ele quer fazer live e quem puder dar uma passaria no canal dele o canal dele aqui no Youtube agradeço que vai estar ajudando meu amigo e eu acho que essa foi a divulgação e tchau